Somos consumidores de tecnologia, mas nem sempre somos responsáveis ao consumir. Hoje, um celular tem vida útil de dois anos, um computador, em média, três anos, uma televisão, seis anos. O que você faz com o seu lixo eletrônico? O descarte inadequado de dispositivos tecnológicos contaminam o solo e a água com metais pesados, causando danos à saúde pública e ao ecossistema local. Há 12 anos, o Inatel promove o descarte correto desse lixo. Já passamos por mais de 63 cidades, coletamos 478 toneladas de lixo, impactando 136 mil pessoas. E este ano, não pudemos promover as coletas, mas nosso compromisso com o planeta continua. Se você tem lixo eletrônico em sua casa, cadastre em www.inatel.br barra lixo eletrônico. Armazene seu lixo e avisaremos quando houver uma coleta na sua cidade.